MÚSICA Olha a pegada do DJ, já! Balança aqui a pegada, vem, já! Olha a pegada do DJ, vai! Os calangos do grau, junto com nós! Marcos André, Serviços Gráficos Eu chamei a galera pra coxir comigo E foi um lance surreal Tá foda! Esmantelo total Fora do normal Bora enlouquecer Vota pra poder E vai ter de novo Manda eles rocar pra vir E se quiser pode vir E hoje vai ser assim Esmantelo total Fora do normal Fora do normal Bora enlouquecer Vota pra fuder A pesadinha do Jaqueiro Vai! If it wasn't for the money, cause the moon was starving you Then all these things I've got, I wonder Bora pôr o pé do som ali, né? Isso é pegada, ó Olha a pegada do Raquel Show Eu chamei a galera pra coxir comigo E foi um lance surreal Tá foda Desmatê-lo total Fora do normal Bora e lomaria Volta pra poder E vai ter de novo Bota ele soca pra mim E se quiser pode vir E hoje vai ser assim Desmatê-lo total Bora, Juscelina Bora enlouquecer Volta pra poder Olha a pegada do DJ If it wasn't for the money, cause the moon was starving you Then all these things I've got Meu nome é Lava Jato, seu aparelho que me deixa na cor Chamei bem, chamei bem Regílio Gonçalves Vai Isso é pegada, bebeu Chamei bem Isso aí, olha divulgações Isso é pegada Bota mais uma If you don't wanna see me dancing with somebody A pisadinha do raqueiro, do raqueiro If you don't wanna believe that anything to stop me Isso é pegada, bebeu If you don't wanna see me dancing with somebody If you don't wanna believe that anything to stop me A farra começou, o piseiro tá rolando Paredão no taladão, nada, tudo sentando Chama que hoje é pressão, muita farra e bebedeira Galera, me chura, rei com a bagaceira Barra começou e o piseiro tá rolando O paredão no taladão, nada, tudo sentando Chama que hoje é pressão, muita farra e bebedeira Galera, me chura, rei com a bagaceira If you don't wanna see me dancing with somebody If you don't wanna believe that anything to stop me If you don't wanna see me dancing with somebody If you don't wanna believe that anything to stop me Olha que a farra começou, o piseiro tá rolando O paredão no taladão, nada, tudo sentando Chama que hoje é pressão, muita farra e bebedeira Galera, me chura, rei com a bagaceira Barra começou e o piseiro tá rolando O paredão no taladão, nada, tudo sentando Chama que hoje é pressão, muita farra e bebedeira Galera, me chura, rei com a bagaceira If you don't wanna see me dancing with somebody If you don't wanna believe that anything to stop me Chama! If you don't wanna see me dancing with somebody Ah! If you don't wanna believe that anything to stop me É na pegada do DJ, vem! Botar mais um, vai! E aí, menino, pra cima! Olha a batida da pegada É difícil, ativa? Feliz! Marcos André, serviço gráfico E se prepara que hoje tem bolão E a madeira tenta no meu caminhão E a madeira que cê tá pra mim Quer desplante, então? Chura e beta E se prepara que hoje tem bolão E a madeira tenta no meu caminhão E a madeira que cê tá pra mim É Rinaldo e companhia E aí, menino? Chama! E se apegaram no capão do gato, eu vivo Gravando tudo Aqui não tem nem mentir nem montar a ação Aqui o pano em pina E que vem! Eu boto é pra descer É desmantelidão Chama! Aqui ninguém nem mentir nem montar a ação É desmantelidão Ele dá pra dele Pode encostar aqui Tá perdendo o quadril Vou encostar aqui Chama! 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 Olha a partida O que pega É você, Neto, você vê Bora mais, bora mais Vamos, Simba! Pode sair Em número Apoio todo o sessão, o prefeito Zafilo Esse prefeito Zé Joaquim E o Brasil Neto Chuta com nós Ô, Simba! Ela quer sentar pro vaqueiro Baixada sacanada Bota o compreensão do tapanato Tá tua Quer sentar pro vaqueiro Vai Ela sabe que o vaqueiro faz do jeito Ela quer sentar pro vaqueiro Baixada sacanada Tipo a tua compressão do tapanato Tá tua Quer sentar pro vaqueiro Vai Ela sabe que o vaqueiro faz do jeito Que ela gosta Vai Eu passei o sacassou Cê é meu Ganhou ou perdeu Vem aqui, velho Ela quer pedir pra na folha Pão! Pão! Essa pegada Me deixou com a moeda Quando eu fico Tá vendo na minha cara Quando eu fico Tá vendo na minha cara Olha o piseiro Olha lá a parda Aí papai Tchau! Olha a tinta Tá pegada Me deixou Tá observando Ela quer sentar pro vaqueiro Baixada sacanagem Tipo a tua compressão do tapanato Tá tua Quer sentar pro vaqueiro De frente e de costas Sabe que o vaqueiro faz do jeito Que ela Ela quer sentar pro vaqueiro Baixada sacanagem Tipo a tua compressão do tapanato Tá tua Quer sentar pro vaqueiro E de frente e de costas Ela sabe que o vaqueiro faz do jeito Que ela agora Vai Saga senhor Pão! Bora Saga senhor Respeito Chama que é pegada Vem, vem, vem Vai Alguém vindo com a pão do gato Meu demais menino Olha que vai Olha a pegada do DJ Então vai Então vai Rebola gostoso sentando no colo do pai Vai, vai Tira a roupinha, bebe Eu sei que tu quer mais De todas as que eu peguei A tua foi a preferida As que eu peguei A tua foi a preferida As que eu peguei Calma nossa pega são Lança e sua bandida Vai, vai, vai Senta a roupinha com os chãos do colo do pai Vai, vai Tira a roupinha, bebe Eu sei que tu quer mais De todas as que eu peguei A tua foi a preferida Calma nossa pega são Lança e sua bandida Vai, 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 vai Vai, vai, vai Chama, chama, chama Yeah Mas a boa gente é maravilha Tá só começando O forró pegaram fazendo ao vivo Vamos embora Mais sucesso Vamos lá menino Vamos Vai Vai Hoje é dia de ficar louco, dia de virar o litro e parte pro cabaré Caça no silvo e garrafa rica, eu não quero putaria, putaria, quem me quer? Hoje é dia de ficar louco, dia de virar o litro e parte pro cabaré Caça no silvo e garrafa rica, eu não quero putaria, putaria, quem me quer? A gente está no rio, é que pensou, esse é o que que show Hoje é dia de ficar louco, dia de virar o litro e parte pro cabaré Caça no silvo e garrafa rica, eu não quero putaria, putaria, quem me quer? Hoje é dia de ficar louco, dia de virar o litro e parte pro cabaré Caça no silvo e garrafa rica, eu não quero putaria, putaria, quem me quer? Hoje é dia de ficar louco, dia de virar o litro e parte pro cabaré Lápia Eita! Sou de paredão que as novinhas querem rebolar Dizeram que tá no talo, novinha chega pra cá Tá se rebolando e vai até o chão Desce morena com a mão no paredão Olha o piseiro de ladrão, velho Sou de paredão que as novinhas querem rebolar Dizeram que tá no talo, novinha chega pra cá Tá se rebolando e vai até o chão Desce morena com a mão no paredão Sou de paredão que as novinhas querem rebolar Dizeram que tá no talo, novinha chega pra cá Tá se rebolando e vai até o chão Desce morena com a mão no paredão Pássia! Sou rã, sou rã Sou rã, sou rã Sou rã, sou rã Sou rã, sou rã Olha o piseiro Vamos piseiro Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Passinho pro lado Passinho pro outro Rebolando e é a budinha Caixando seu pescoço Taca, 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 taca Eu toco meu piseiro e todo mundo dança Até que não dança e remessa e balança Taca, 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 taca Passinho pro lado, passinho pro outro É bola da mudinha, mexendo seu pescoço Taca, 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 taca Vem, vem, vem Primeiro de novembro do Rio, nada solta Para a agência do som Aproveitou do Chagaté Bora, menina Deputado, meu jumento Eu quero ver você montar o meu jumento Eu quero ver você fazer Galopa, galopa, galopa por cima E sente o clima Eu quero ver você montar o meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima E sente o clima E você vai montar E no meu jumento Bem devagarinho Se você gostar Aí você vai voltar Aí você vai voltar E voltar de novo E fazer gostoso Eita Eu quero ver você montar o meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Para a agência do clima Galopa, galopa e sente Eu quero ver você montar o meu jumento Eu quero ver você fazer o que eu quero ver você fazer Galopa, galopa, galopa por cima E sente o clima E sente o clima Eu quero ver você montar o meu jumento Eu quero ver você fazer o que eu quero ver você fazer É do ar, tô te vendo Galopa, galopa, galopa por cima E sente o clima E você vai montar O meu jumentinho Bem devagar Se você gostar Aí você vai voltar E voltar de novo E fazer gostoso E sabe Eu quero ver você montar o meu jumento Eu quero ver você fazer o que eu quero ver você fazer Galopa, galopa Quero, quer? Galopa Eu quero ver você montar o meu jumento Eu quero ver você fazer Galopa, galopa Galopa por cima E sente o clima Marginho Junto Marginho Flo Ele se rica me ligou, me perguntando quem é Ele se rica me ligou, me perguntando quem é Sou eu, sou eu, moreninho que te maceta Sou eu, mas Jesus Ele se rica me ligou, me perguntando quem é Ele se rica me ligou, me perguntando quem é Sou eu, sou eu, moreninho que te maceta Olha, sou eu Vai! Vem que moreninho, dá de fazer morena Vem que moreninho, dá de fazer morena Fique de minuto de santa pra você se iludir Morinita de fazia morena Fique de minuto de santa pra você se iludir Fique de minuto de santa pra você se iludir Vai! Sucesso é a bota na pegada do Didi Vem! Jesus! MC Rico me ligou Sou eu, o moreniquitimaceto, olha só MC Rico me ligou Perguntando quem é Rico me ligou Perguntando quem é Sou eu, o moreniquitimaceto Fala, sai bem! Morinita de fazia morena Fique de minuto de santa pra você se iludir Fique de minuto de santa pra você se iludir É pegada Ao vivo O que elas querem aceitar pra mim? Sucesso E a novinha que não me ligou Agora pede, meu amor DJ, bota a pressão 100%, 100% do Ela sabe que eu sou treino Sabe do mesmo, amor E a novinha que não me ligou Agora pede, meu amor DJ, bota a pressão 100%, 100% do Ela sabe que eu sou treino Sabe do meu amor Maria.com O que elas querem aceitar pra mim? Vai, pode, pode Cacana, cana, cana, cana Me enxigo com esse popô Vou te amassar dentro do Go, 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 go O que elas querem aceitar pra mim? Hoje, tudo que eu vou Cacana, cana, cana, cana Me enxigo com esse popô Vou te amassar dentro do Go, 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 go Olha o salinho do DJ Vai, isso é pegada 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 Agora pede, meu amor DJ, bota a pressão 100%, 100%, 100% do Ela sabe que eu sou treino Sabe do meu amor Vai E a novinha que não me ligou Agora pede, meu amor DJ, bota a pressão 100%, 100% do Salão, ponto Fabinho, meu amor Bota na pegada do DJ Cacana, cana, cana Cacana, cana Cana, cana Cana Me enxigo com esse popô Vou te amassar no Go, 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 go Alex, olha o salinho do Falou bom Cacana, cana 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 Tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca e eu penso que é você Mas eles querem engana e eu não quero atender O que será que cê tá fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face E toca a rede social Manda um sinal A madrugada eu não consigo dormir Esperando você voltar Pensei de ficar em casa Me parei no bar Garçom, desce mais uma aí Desce maldão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Manda um sinal pra dizer que tá bem 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 Liga a cobra, pro motivo Manda um sinal pra dizer que tá bem A vaquejar não joga do paparaputa, mexa a mura E vai dançando, se para Depois dele, ele é o morador E para a mura E vai dançando, se para A vaquejar não joga do paparaputa, mexa a mura Direito para se votar, hein, ó Depois desse que mora, continua E vai dançando, você, ó Apontando seu senhor prefeito, já viu, né, o senhor Ex-prefeito Doutor Jardim e o prazo do doutor Chupa! É uma recordação, senhor Tudorás Bora! Cinco horas da manhã, só a gente tá mais ganhando É uma vaqueceria Sou um campeão Ei! Tá vendo? É cinco horas da manhã, só a gente tá mais ganhando A vaquejada, galeta, o navagageiro Sou um campeão da noite, famoso, rei do zagueiro O nicho que ela quer A vaquejada para a bunda, joga a bunda e mexa a mura E vai dançando, se para Depois das cinco horas, continua Dançando, ó A vaquejada para a bunda, mexa a bunda e joga a mura E vai dançando, se para E tá cinco horas, continua a para a bunda E vai dançando Joguinho de novembro Volta, só o que parede O céu, só o som Aná a vaquejada igual a receita do leitor Pronto Vamos lá, vai dançar 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 E hoje é dia de desmantelho O sol nascendo e nós bebendo Saiu de casa e vou pra Chippo Cabaré É três dias no meio do mundo Putaria rola solta Desmantelho de verdade Traz um litro de uísque Rio toma da granada Olha, dona, tá no talo Tá todo mundo doidão Esquema facinho, facinho, baixão Vai dançar Olha o briseiro de ladrão Vai baixinho Vai dançar Vai dançar Vai dançar É Hoje é dia de desmantelho O sol nascendo e nós bebendo Saiu de casa e vou pra Chippo Cabaré É três dias no meio do mundo Putaria rola solta Desmantelho de verdade Azulito de uísque Rio toma da granada Paredão, roda do talo Tá todo mundo doidão Esquema facinho, facinho, baixinho Mano abraçado Boa, bela 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 Pará ai o som Sabe aquela mina que churra Isso é pegado, hein? Eu que sou a A, a dançada do de cadena Eu que sou a A, a dançada do de cadena Não chega a voltar na check-in, fez voltar na banguela Não chega a voltar na check-in, fez voltar na banguela Que isso é o A, a dançada do de cadena Que isso é o A, a dançada do de cadena Não chega a voltar na check-in, fez voltar na banguela Não chega a voltar na check-in, vai, vai Sabe aquela fina, cachorra, filhinha, tá peca Então fode cadela, velho, sem mal, já tu põe o pênis A gente não chega a voltar na check-in, fez voltar na banguela Sim! Sim! Opa! Opa! Diz a verdade Uma vez Seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Diz a verdade Uma vez Seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Porque prometeu Porque me iludiu Me chamou de amor Amor que você nunca sentiu E eu acreditei Te amei Me entreguei pra ti Você me usou Brinco Somente pra mim Eu acreditei Te amei Me entreguei pra ti Você me usou Brinco Somente pra mim E por que prometeu Por que me iludiu Me chamando de amor Amor que você nunca sentiu E eu acreditei Te amei Me entreguei pra ti Você me usou Brinco Somente pra mim E eu acreditei Me entreguei pra ti Você me usou Brinco Somente pra mim Ai Vem Tchau Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi te amo e desisti de L.A. E eu andei embora pensando que ia voltar Você botou o ponto final, eu só queria chamar sua atenção Confesso em você, eu tô mal, agora tô esfarando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu quis saber se é endurificar, você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi te amo e desisti de L.A. Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou o ponto final, eu só queria chamar sua atenção Confesso em você, eu tô mal, agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu quis saber se é endurificar, você que se foi pra não mais voltar Eu não sei... Vai campeão! Quem é o louco entre nós? Vai Maria! Cadê o carroado, Maria? Cadê o carroado? Pichinha ré! Pichinha ré! Foi trabalhando bastante Seguindo a diante A pressão é constante E se eu aqui já na corredor é importante Balança com o alto raqueiro Chegou o autorismo de um insumaço protetor Essa é a vida que eu dou valor E o juiz é quem viva Na mulher da preta nós não pode vacilar Vale pro meu patrão que eu só vinha pra ganhar Assim eu vou vivendo na lavuta o tempo inteiro Pra quem pensa que é pra ser sério Bora! Do uma idade surta nós não pode vacilar Vale pro meu patrão que eu só vinha pra ganhar Assim eu vou vivendo na lavuta o tempo inteiro Pra quem pensa que é pra ser sério A vida! Oh, 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 oh Terê-rê-rê-rê Pará-rá Pará-rá-rá Isso é forró de um vaqueiro, menino! Mas já faz a volta pra essa cara Vem descer e gente trabalhar Vale a seguida Diante A pressão Bora campeão! Cadê a máscara? Isso é forró de um vaqueiro, menino! Cadê a máscara? Bora cá lá! A máscara é o viado! Vai! Quando vem, vai brincar, mas faz a acontecer Vem! Na boiada preta nós não pode vacilar Vale pro meu patrão que eu só vinha pra ganhar Assim eu vou vivendo na lavuta o tempo inteiro Pra quem pensa que é pra ser a vida no raqueiro Do lugar do sul da cidade no raqueiro Vale pro meu patrão Volta o carro pro limpo Na água do tempo inteiro Pra quem pensa que é... Maria! Vixe rei dos curral Do curral do boi Rorada grande Tchan Tchan Seu pegado Eita Olá, padre O coração aprendeu A tafora dele descobriu Que você não ama eu Eu dei amor a quem não me lhe Agora vem me procurar Vem me procurar Mesmo depois de me usar Mas não vai ser bem assim Já passei pelo ruim Tá chegando o que andava pra mim E sabe o amor Que desprezou Outra alguém Valorizou Perdi meu tempo Quando te amei Eu sofri Mas encontrei Quem gosta de mim E me ama Quem gosta de mim Me ama Quem gosta de mim E me ama Quem gosta de mim E me ama Vem me procurar Vem me procurar Salão ponto Salão ponto Para rendar Amaral Boa, meu amor O coração O coração Alpial Tanta porrada Que veste E você não ama eu Eu dei amor a quem não mereceu Agora vem me procurar Vem me procurar Mesmo depois de me usar Eu já passei pelo ruim Eu já passei pelo ruim Pegar o que é melhor pra mim Sabe o amor Que desprezou Outra alguém Valorizou Desde meu tempo Quando te amei Eu sofri Mas encontrei Quem gosta de mim Quem gosta de mim E me ama 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 Quero touro amarrado, com o pé da cajarana, minha margem touro Com o pé da cajarana, eu quero touro amarrado, com o pé da cajarana, minha margem touro Com o pé da cajarana, com o bar de sede, embarca abençoado, terra de mulher, mulher, que eu aqui não apaixona Eu quero touro amarrado, com o pé da cajarana, minha margem touro Com o pé da cajarana, eu quero touro amarrado, com o pé da cajarana, minha margem touro E eu quero touro amarrado, com o pé da cajarana, minha margem touro Com o pé da cajarana, com o pé da cajarana, minha margem touro Com o pé da cajarana, com o bar de sede, embarca abençoado, terra de mulher, mulher, que eu aqui não apaixona Com o pé da cajarana, minha margem touro Com o pé da cajarana, eu quero touro amarrado Com o pé da cajarana, minha margem touro 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 Olha a pegada do rock Guarda essa pão, menino Contoura Chegou a foica Ô Bela, cadê seu brinco? Cadê os brinco de Bela? Ô Bela, não tinha brinco A minha namorada ainda é oi, senhora, oi, senhora A minha namorada ainda é oi, senhora A minha namorada ainda é oi, senhora, oi, senhora A minha namorada ainda é 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 oi, senhora, oi, senhora A minha namorada ainda é oi, senhora, oi, senhora A minha namorada ainda é oi, senhora A minha namorada ainda é oi, senhora, oi, senhora A minha namorada ainda é oi, senhora Vai! É o geral que o marreiro longe Isso é pegar o pão pra cima Vem pra cima Eu queria na sala Muita constelação E pra lá tava linda Vai a poeira A minha namorada é oi, senhor 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 Muita constelação Muita constelação A minha namorada é oi, senhor A minha namorada é oi, senhor A minha namorada é oi, senhor E, senhor Tem vaquejado e hoje vai na boca Vou pegar as vaqueirinhas, vou ligar meu som Já tá tudo no esquema, sente a pressão Quando esse sol lhe toca, tá prendido o paredão E com um litro na boca, prendido o paredão Com um litro na boca Desce, sobe e galopa O vaqueiro fica doidinho Desce, sobe e galopa O vaqueiro fica doidinho Isso é pegar o pão pra cima Hoje tem vaqueirinha, vai na boca Vou pegar as vaqueirinhas, vou ligar meu som Já tá tudo no esquema, sente a pressão Quando esse sol lhe toca, tá prendido o paredão E com um litro na boca, prendido o paredão Com um litro na boca Desce, sobe e galopa O vaqueiro fica doidinho Desce, sobe e galopa O vaqueiro vai Eu disse, desce, sobe e galopa O vaqueiro fica doidinho Desce, sobe e galopa O vaqueiro chama que é pegado Atenção, ferrujo, sai da moita O piseira Joga no piseira Vem, vem Novidade na área Caiu novo no pedaço Cada vez não sei de onde se vê Tô interessado Se você for pra ser trans Tudo bem, sua amiga contou Não fomos lá no mesmo, só trans Quer desafiar Relaxa Você é mais de onde Quando o preço aberto O que sempre Converam o site Sempre Respeita Corotados e divulgações Pau Corvão Chama Sucesso Maninha Vem Cadê minha cerveja Eita Novidade na área Caiu novo no pedaço Bela Tempista Você Vai Você bebe Você fuma Você trans Tudo bem, sua amiga Contou Não fomos lá Eu só trans Quer desafiar São vidro Você vai Você vai Tô 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 Que sempre O som Beber Não sai de cima Respeita O Seu nome Subestima Não vai Tô 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 Com amor e com carinho Faz o hook, hook, sentando de quatro Vendo chope, chope, babadinho e molado E joga de ladinho que eu vou me encaixando Vai Faz o hook, hook, sentando de quatro Vendo chope, chope, babadinho e molado Joga de ladinho que eu vou me encaixando Vai Eita Bota pressão, vem Isso é pra garotinho Chão Tô Tão Quato selado, cama rendona, faz o movimento Quatro selado, fogou, amava, fumaça no vento E ventilado cemão, vox, remera, baixinho Com amor, com carinho Meuâncio, faz o hook, hook, sentando de quatro Vendo chope, chope, babadinho e molado E joga de ladinho que eu vou me encaixando Cara de sapada vai me movimentando Mas eu vou que vou que sentando de igual Vendo chupi, chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou me encaixar Olha que mais sucesso aí, ó Com a razão, acabou de fusca De Timbírus pra todo o Brasil Balancê, balancê, oh, oh, balancê Balancê, balancê, oh, oh, balancê, yeah Balancê, balancê, oh, oh, balancê Balancê, balancê, oh, oh, balancê, yeah Alô galera do meu coração Que me inspira já é tradição Naquelas tardes que estão naquelas noites de uá A falar, a cantar, sem nunca parar A falar, a brincar, sem nunca parar No clima envolvente, capô de fusca No ritmo quente Bora mexer, hein? Com capô de fusca Balancê, balancê, oh, oh, balancê Balancê, balancê, oh, oh, balancê, yeah Balancê, balancê, oh, oh, balancê, yeah Balancê, balancê, oh, oh, balancê, yeah Alô galera do meu coração Que me inspira já é tradição Naquelas tardes que estão naquelas noites de uá A falar, a cantar, sem nunca parar A falar, a brincar, sem nunca parar O clima envolvente, capô de fusca No ritmo quente Bora mexer, com capô de fusca, hein? Sucesso do Brasil Balancê, balancê, oh, oh, balancê Balancê, balancê, oh, oh, balancê, yeah Balancê, balancê, oh, oh, balancê Balancê, balancê, oh, oh, balancê, yeah Alô galera do meu coração Que me inspira já é tradição Naquelas tardes que estão naquelas noites de uá A falar, a cantar, sem nunca parar A falar, a brincar, sem nunca parar O clima envolvente, capô de fusca No ritmo quente Bolinhão É por razão, capô de fusca 20 bilhos pra todo o Brasil Arroja Olha que piranha essa pega Gosta de ser Inventou de ir embora Mas na hora quer votar Só faltam cinco dias Pra bater na minha porta Tu sabe que a votada é a votada Que vai gostar Ela que piranha essa pega Gosta de sentar Inventou de ir embora Mas na hora quer votar Só faltam cinco dias Pra bater na minha porta Tu sabe que a votada é a votada Que vai gostar E a votada é a votada Que vai gostar Com posição, abrô, sou até a classe Tamo junto, véi Bora DJ Manoel Franz Ai que saudade é a votada Que vai gostar E a tua cara não pare não Mas na hora quer que vai gostar E a tua cara não pare não Mas na hora quer que vai gostar Só faltam cinco dias Pra bater na minha porta E a tua cara não vai gostar E a tua cara não vai gostar Bora DJ Manoel Franz Olha que piranha essa pega Gosta de sentar Inventou de ir embora Mas na hora quer votar Só faltam cinco dias Pra bater na minha porta Tu sabe que a votada é a votada Que vai gostar Ela que piranha essa pega Gosta de sentar Inventou de ir embora Mas na hora quer votar Só faltam cinco dias Pra bater na minha porta Tu sabe que a votada é a votada Que vai gostar Ai que saudade eu tava Com posição, abrô, sou até a classe É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão E todo dia na sua vada E todo dia na sua vada E todo dia na sua vada Só que saudade Ai que saudade eu tava Tá perada eu tava da rua de trás Que saudade Ai que saudade eu tava Tentou de ir embora Mas na sua vada Tentou de ir embora Mas na sua vada É mais um sucesso do Anderson Tecas, ó a pressão! É, fala assim menino! É pra o cabarra achar daquele jeito! Sou! Vamos lá, vamos! É papai! Toma! E aí! E o parceiro Wilson, estúdio B7, gravando com qualidade, é pressão! Eu falei parceiro pegadão! Eu vou pra putaria, vou zoar a noite inteira É cachaça, anaguele, rapariga e outro lado Eu sempre fui assim, um cabra velho e mantelado Eu vou pra putaria, vou zoar a noite inteira É cachaça, anaguele, rapariga e outro lado Eu sempre fui assim, um cabra velho e mantelado One, two, three, five Tum, 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 toma forra! E aí! É cachaça, anaguele, rapariga e outro lado Bora dançar, bora rocha aí, vai daquele jeito Sucesso novo Arrança aí, meu filho! É cachaça, anaguele, rapariga e outro lado É cachaça, anaguele, rapariga e outro lado Eu sempre fui assim, um cabra velho e mantelado Eu vou pra putaria, vou zoar a noite inteira É cachaça, anaguele, rapariga e outro lado Eu sempre fui assim, um cabra velho e mantelado Tiro, mantelado Copa! Segura! Saga, Marcelo, pegadão pra galera curtir Daquele jeito! É pra tocar nos paredões, vai! Chama! Se você chama! Arrança no palazinho, papai! É o pegadão! Olha, essa é porra bacana! Mais uma composição dele, meu parceiro Maico Júlio! Bora nessa, meu rei! Ei! Essa cena eu sou, eu bebo o dia inteiro Eu gosto de mulher, eu sou raparigueiro Quando chego na festa, eu nunca ando só Cuidado, derrubo na cama e cachaça no cocó Minha vida é assim mesmo, é só raparigar Onde é que anda comigo, tem dinheiro pra gastar Vou chamar o garçom pra abatecer Vai ser beijo aqui pra mesa A pariga quer beber Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Tu quer beber, tu quer beber Pois chama o garçom pra abatecer Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Vai ser beijo aqui pra mesa A pariga quer beber Você é porra bacana, quebra, limpa! Chanceiro eu sou, eu bebo o dia inteiro Eu gosto de mulher, eu sou raparigueiro Quando chego na festa, eu nunca ando só Mulher derrubo na cama e cachaça no cocó Minha vida é assim mesmo, é só raparigar Onde é que anda comigo, tem dinheiro pra gastar Vou chamar o garçom pra abatecer Vai ser beijo aqui pra mesa A pariga quer beber Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Pois chama o garçom pra abatecer Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Vai ser beijo aqui pra mesa A pariga quer beber, tu quer beber, tu quer beber Tu quer beber, tu quer beber Pois chama o garçom pra padecer Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Vai cerveja aqui pra mesa, a barriga quer beber Bota na pressão, bota na pegada diferente aí menino Tá chegando aí de novo Isso, a banda do Oliver que o Farrado fizer Ela diz mais ou menos assim ó Hoje eu vou pro forró, pra beber e farriar Vou dançar com uma gatinha, até o seu apanhar Eu só quero é curtir, a noite eu tudoar com você E depois da meia noite, o que vai acontecer? Hoje eu vou pro forró, pra beber e farriar Vou dançar com uma gatinha, até o seu apanhar Eu só quero é curtir, a noite eu tudoar com você E depois da meia noite, o que vai acontecer? Nenê, nenê, depois do forrózinho, vamos fazer nenê 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 Bota na pressão, bota no swing aí, menino É show papai! Meu parceiro Nenzy, compositor, essa é a tua irmã Hoje eu vou pro forró, pra beber e farriar Vou dançar com uma gatinha, até o seu apanhar Eu só quero é curtir, a noite eu tudoar com você E depois da meia noite, o que vai acontecer? Hoje eu vou pro forró, pra beber e farriar Vou dançar com uma gatinha, até o seu apanhar Eu só quero é curtir, a noite eu tudoar com você E depois da meia noite, o que vai acontecer? Nenê, nenê, depois do forrózinho, vamos fazer nenê 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 Vamos lá! Bota na pressão, bota na pegada diferente aí, menino Depois da meia noite, vamos fazer nenê, pai Nenê, nenê, depois do forrózinho, vamos fazer nenê Nenê, nenê, depois do forrózinho, vamos fazer nenê Nenê, nenê, depois do forrózinho, vamos fazer nenê É pressão! Chega junto! Isso é quando o óleo é barrado e ozeiro É pressão, ônibus! Únibus 7 O negócio aqui é parró, bebê Você quer pegar do ensino, volume 4? Vai descendo, vai trabalhar Forró no Piauí, forró no Maranhão Toca no 150, que é pra tu sentir a pressão A gata vai em cima, a gata vai no chão Vê se numa pegada boa, esse é o piseirão Não se leve pegado, sem sair do tom O negócio é arrochar, pensa no piseiro Não fizeram bom, não fizeram bom A galera se agita e o canto não sai do tom Não fizeram bom, não fizeram bom E essa fona logo fica fazendo forró, porrô Não fizeram bom, não fizeram bom E a galera se agita e o canto não sai do tom Não fizeram bom, não fizeram bom E essa fona logo fica fazendo forró, porrô Bora, menino! O negócio aqui é rochar, bebê O negócio aqui é porrô, papai Vai descendo, vai trabalhar, menino Isso é pegar do ensino Forró no Piauí, forró no Maranhão Toca no 150, que é pra tu sentir a pressão A gata vai em cima, a gata vai no chão Vê se numa pegada boa, esse é o piseirão Não se leve pegado, sem sair do tom O negócio é arrochar, pensa no piseiro É no piseiro bom, é no piseiro bom E essa fona logo fica fazendo forró, porrô É no piseiro bom, é no piseiro bom E a galera se agita e o canto não sai do tom É no piseiro bom, é no piseiro bom É no piseiro bom, é no piseiro bom E essa fona logo fica fazendo forró, porrô É no piseiro, é no piseiro Essa fona logo fica fazendo forró, porrô É no piseiro bom, é no piseiro bom E a galera se agita e o canto não sai do tom Bora, menino! Em nome de HS Importes, meu parceiro Hernani Em nome de Casa do Agricultor Em nome de Reino Gás, meu parceiro Domingo Gás Isso é pegar do ensino original, bebê Bota pra descer, ladrão! Toda menina tem um jeito bom De dançar e cantar no tom Ela sobe e desce bem gostoso Balançar, balançar que é bom Maria Antônia tem um jeito bom De dançar e cantar no tom Ela sobe e desce bem gostoso Balançar, balançar que é bom Mexe, mexe, vem pra cá Mexe, mexe, vai pra lá Levante a mãozinha e começa a devorar Mexe, mexe, vem pra cá Mexe, mexe, vai pra lá Levante a mãozinha e começa a devorar Aiton, diniton Levante a mãozinha e vai descer, não sei vergonha Aiton, diniton Levante a mãozinha e vai descer, não sei vergonha Aiton, diniton Levante a mãozinha e vai descer, não sei vergonha Aiton, diniton Levante a mãozinha e vai descer, não sei vergonha Toda menina tem um jeito bom De dançar e cantar no tom Ela sabe descer bem gostoso Balançar, balançar de bom Maria Antônia tem um jeito bom De dançar e cantar no tom Ela sabe descer bem gostoso Balançar, balançar de bom Mexe, mexe, vem pra cá Mexe, mexe, vai pra lá Leva-te a mãozinha e começa a rebolar Mexe, mexe, vem pra cá Mexe, mexe, vai pra lá Leva-te a mãozinha e começa a rebolar Mexe, mexe, vem pra cá Mexe, mexe, vai pra lá Leva-te a mãozinha e começa a rebolar Ai, donna嘛, tiritonja Levante a voz e vai descer não sem vergonha Ai, donna ken cities Levante a voz e vai descer não sem vergonha Ai, donna kitchen Levante a voz e vai descer não sem vergonha Ai, donna kenenez Levante a voz e vai subi não sem vergonha Chegou o patrão, bebê Alô, Chiquinho, bebê O condense é de Chiqui Chiqui Chama, papai Mais uma fábrica Hoje eu vou sair e beber e raparigar Eu quero me divertir, sem ninguém me atrapalhar Célula tocando nos grupos do WhatsApp As gata me chamando pra gente, curtir mais tarde Cachaça, paredão, piseiro e mulher Bora mais uma da fábrica R Café, o cara dos beats Chama, parceiro O celular bombando o dia inteiro Pode chegar que a noite tem pisinho E hoje o Silva tá chegando E o paredão vai bombar E eu que sou playboy, raparigueiro No meu carro uma lote de dinheiro Vamos curtir a vida Porque eu sei que ela vai passar Oi, isso é infolente Portal da divulgação, divulgando que é sucesso Ela me deixou aqui E agora vive por aí Não sai da noite Chama no piseiro Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair e beber e gastar dinheiro Liguei meu paredão Já tá tudo preparado Toca o B, eu sou DJ Hoje vai ter esse volante Não sei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair e beber e gastar dinheiro Liguei meu paredão Chama que é Joa Silva Som dos paredões E essa é nós, hein R Café E Joa Silva Chama Nessa esta feira Tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu Então é hoje Eu tiro onda de patrão Nessa esta feira Tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu Então é hoje Você ainda está aqui Hoje acordei E o cheiro do café me lembrou você Eu não levantei Porque eu só queria te ter por aqui Comigo Comigo Voltei a dormir E quando eu dormi Eu sonhei com você Então eu sorri Porque no meu sonho Você estava aqui Comigo 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 A ficha ainda não caiu Ainda te sinto por aqui Ainda te sinto por aqui Você Você está em mim Você está aqui Você está no sorriso de uma criança Naquele dedo Naquele dedo usando aliança Naquele dedo usando aliança Te ouço no rádio numa melodia Você está na metade Daquele perfume Ao fechar os olhos Eu sinto ciúmes Te vejo 24 horas por dia Me faz falta Me faz falta a tua companhia No sorriso de uma criança No sorriso de uma criança Na metade daquele perfume Você ainda está aqui A ficha ainda não caiu Ainda te sinto por aqui Pergunto por que você partiu E não tem ninguém pra responder Você está em mim Você está aqui Você está no sorriso de uma criança Naquele dedo usando aliança Te ouço no rádio numa melodia Você está na metade daquele perfume Ao fechar os olhos Eu sinto ciúmes Te vejo 24 horas por dia Você está no sorriso de uma criança Naquele dedo usando aliança Te ouço no rádio numa melodia Você está na metade daquele perfume Você está na metade daquele perfume Ao fechar os olhos eu sinto ciúmes Te vejo 24 horas por dia Me faz falta a tua companhia Me faz falta a tua companhia Você está no sorriso de uma criança Você está na metade daquele perfume Você está na metade daquele perfume